Fala galera do canal, pessoal, hoje nós estamos aqui na zona de caça, na zona de ceva, de loucura total aqui no mato, viu pessoal? E hoje, vou estar mostrando um vídeo para vocês, já é quase 6 horas, olha lá pessoal, o sol está se pondo aqui na minha região e não iria nem mostrar esse vídeo aí porque tem muita gente que gosta de criticar, mas enfim, a gente não está aqui para somar com crítica não a gente está aqui para fazer diferença com a galera que deseja acompanhar o nosso canal enquanto a gente estiver aqui na plataforma olha aqui pessoal, esquati, bugi, esquati, esquati, lá em cima tem uns bugi roncando, um lá, tem aquele lá, tem outro filhotão lá e é isso aí, mas o vídeo não é referente a isso não, viu pessoal? Mostrei porque estava aqui, na aguada, bebendo água o único poço que tem aqui na região, como eu já tenho falado nos vídeos anteriores, eles vêm beber água aqui, viu pessoal? só tem água aqui, que é um oi d'água não seca, então todo tipo de bicho que existe aqui, nessa região, eles estão bebendo aqui pessoal, aqui é o local onde eu costumo deixar ceva mais lambu, né? Tem uma capoeira aqui e aqui tem bastante lambu, viu pessoal? pessoal, hoje eu vou estar deixando essa engenharia aqui, criada pelo canal, bem aqui, ó é um ponto estratégico, viu pessoal? Da última vez deixei aí e a gente vai estar fazendo aqui, viu pessoal? essa dica foi criada pelo canal, espero que vocês gostem do vídeo, gostando deixa o like, curta, compartilhe tem muito tau aqui, pessoal, olha aí, ó porque é um local que não tem outro tipo de animais, né? como gado, que poderia quebrar esse aqui mas aqui é área fechada, então é lugar da bicharada, lambu, codorna, enfim, outros bichos aí e a nossa armação vai ficar aqui, viu pessoal? e a aguada, ela está logo aqui embaixo, viu? onde a bicharada está bebendo aqui pessoal, bem simples, aqui é um cano PVC de 150, eu cortei é como se fosse um anel, aqui fiz essas adaptações, né? para ficar bem fixo no solo, né? para não ter perigo de cair, de tombar aqui, furei com uma broca de 7 milímetros para colocar um torninho, né? para segurar a armação fixa no chão para que não venha, né? tombar nem para um lado nem para o outro aqui eu vou estar usando essa boia de 1,5 litro tem quirela, bastante quirela, viu pessoal? na medida que o animal vai comendo, ela vai baixando é como se fosse nível de água e é bem simples, bem prático aqui eu coloquei uma luva de 20, um cano de 20 também para encaixar na boca do litro, então vai ficar mais ou menos assim pessoal ó tá? então, essa é o perfil, né? do severo que eu faço esse torno aqui eu coloco do lado aqui, ó simplesmente só para fixar, né? mais ela no chão e segurar a garrafa para que ela não venha tombar na medida que o bicho vai comendo a ração vai caindo e aí e aí e aí Amém. Olha aí pessoal, 100% funcional, bem prático, bastante quirela de milho, aqui ó, tem a parte curada, na medida que o bicho vai comendo, a ação vai descendo, beleza pessoal? É uma boca bem pequena, simplesmente para controlar a saída, para não descer tudo de uma vez, bem prático, né, ideal colocar essa peça de PVC para que a quirela não venha esparrodar, né, mas está aí pessoal, 100% funcional, a gente vai acompanhar e postar o vídeo para vocês verem no canal, de acordo com os dias que vão passando aqui, os bichos comendo aqui na servinha.